E aí, gente legal, sou o João Paulo Gamer, pra mais um vídeo, meu primo aqui, Andréas vai estar aqui pra comentar. Eu vou inovando meus primo, como não tenho namorado pra gravar vídeo, eu vou inovando, então... Vamos terminar essa caceta! Se eu falar palavrão, o editor tá de férias, de final de ano. Que é ele mesmo? Sabe, pera aí, a música tá alta, no máximo. Começamos bem, galerinha! Já começamos bem! Eu quero muito ver tu sofrer, velho, eu gosto do meu sofrimento das pessoas. Pera, caramba, que difícil! É, isso tem que fazer. Vai, caceta! Demônio, maldito! Speedrun aqui, ó! Aqui, agora vai baixo, ó, tá vendo? Tá percebendo? Joguei uma vez pra treinar, pra gravar vídeo, não saiu o vídeo. Caceta! É o final de Natal que todo mundo tava esperando no meu canal, né, galera? Caraca, tu já chegou e achei que tu pode, ah, não é sofrido, não. Eu sofri... Acho que descobriu o sofrimento, filha. Não acho que não é muito amigo, né? É um negócio ali pra ver dica. Que merda é esse bicho ali? Esse bicho ali atira longe. Foi lá pegar o gato. Não, eu morri. Filha da... Quase, galera, quase. Vou me concentrar pra não falar palavrão. Sai, sai, sai. Tira ele aí que vai me atrapalhar. Tá? Quero conseguir 50 inscritos pra apontar meu cabelo de amarelo. Que nem o Felipe Neto, assim, galera. Vocês querem que eu faça isso? Tu não vai fazer isso, né? Vou. Tu não vai. Vou. Eu tô certeza que quando tu conseguir, tu não vai fazer em bolsa nenhuma. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu joguei até case animatronic lá, cara. Escape Day Walk, Five Nights at Freddy's, e se eles... Tira ele ali, por favor. Eu vou até ele. Pera aí, vai lá falando. Galera. É uma desgraça isso, velho. Esse gato desgraçado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Voltamos pro Catmario. Já matei o bicho aqui, vocês não viram. Matei o caceta, vai lá. Ok, isso foi inesperado. Eu não sabia que ia acontecer isso. Eu também não sabia. Eu não sei nem capítulo S. Vem, vem, bicho. Me desce aí. Ó a mãe que eu peguei. Ué, eu vou ver, mas o que é que esse bicho faz? Ele me tira longe. Não é que nós vamos ter que matar. Vem aqui, ô caceta. Desce aí. Morre, desgraçado. Ele não renasce, não. Ai, ai. Mano, o shock punch na minha cara, eu não consegui pegar. Posso tentar? Não, não, não. O canal é João Paulo Gamer, não Andrielson Gamer. Ah, vai, mano, por favor. Eu vou ter falado. Pô, dia, daí. Posso tentar? Posso tentar? Eu já zerei o Catmario umas três vezes. Não em vídeo, mas eu já zerei. Eu sei as artimanhas do jogo. Eu tô falando que tu sabe que eu morri umas trinta e quatro vezes. É que eu morri porque eu esqueci. Algumas coisinhas. Morre. Algumas coisinhas. Esqueci de quase tudo, velho. Tu vem, tu vem, bicho, vem. Vem. Ó. Aqui tem uma artimanha, ó. Aí, não disse, ó. Ai, não. Meus olhos já estão queimando porque eu pensei que eu ia morrer. Aqui tem que subir? E pular aqui, ó. Tem uma artimanha do jogo que é isso aqui, ó. Tem que esperar. Vamos esperar ele passar ali. Eu já fiz isso. Eu acho que não lembro qual vídeo. Viu? Meu Deus. Ai, vai, 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 vai. Pronto. Consegui? Me explica uma coisa. Por que que tinha um shell? Por que que tinha bicho aqui desse lado? Vi. Ele morreu. Lá vê esse cachorro do cacete. Eu odeio esse cachorro, cara. Tem cachorro vindo pra cacete. Não sei se tu sabe, tá. Então tá ouvindo a música desgracenta que tá aqui. Vamos dar um troll lá nesse bicho. Dá pra ouvir a música muito alto. Tocou uma música muito merda. Isso aí escuta essa borra aqui, ó. É boa. Bah, muito. Não, 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 não. O canal tá aqui, tá rodando. Caceta. Aê, meu celular bugou. Não foi o jogo, foi o celular que bugou. Posso tentar? Não. O celular é mais troll contigo do que com os jogos que tragam. Eita! E a bunda passou queimando agora. Posso tentar? Ah, deixa, por favor. Eu vou ter que cortar a facecam, porque a facecam tá na minha aqui, ó. Ele buga. Ela buga. A gente deu no vídeo que o Thiago, meu outro primo, apareceu. Eu também pedi pra tentar, eu não deixei. Perdeu. Ah, vai, deixa. Eu nunca te pedi nada. Eu não sou o Thiago. Eu não sei se eu te perdi. Passa, bola redonda do cacete. Consegui. Aqui eu não posso morrer. Morri. Eu não podia morrer nessa desgraça, velho. Posso tentar? Se tu sofrer pra passar, posso tentar? Pior que a música tá tão alta que eu não consigo nem ouvir. Fala aí. Dá pra saber que tu morreu, eu posso tentar? Não. Ah, vai só. É o canal João Paulo Gamer, não, André. Ah, caralho. Não tem jeito. Não tem jeito, galera. Vou ter que editar. Ai, meu Deus do céu. Se tem alguma garota assistindo essa porra aqui... Para. Se tem alguma garota que tá assistindo esse vídeo aqui... Por favor, venha tentar me fazer feliz. Dá um beijinho na boca. Nem sentido. Ele tem dois anos. Bom que tu tá perto de uma criança de... Quantos anos tu tem mesmo, André? Uma criança de 11 anos. Tô falando isso aqui perto dele. Não sabe a bosta que eu tô falando. Ai, ai. Caceta. Eu já vi. Ai, caraca. Quase que eu morri. Eu posso tentar? Não. Não dá. Isso aqui é fácil, ó. Só vem aqui, ó. Vou trollar desse bloco. Eu vi que é fácil. Tem muito que eu passo daí. Então vou trollar desse bloco e vir pro canto. Não tá, velho. Vamo lá, galera. Agora sou eu. Meu prêmio saiu? É hoje que eu vou... É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok. Cacetada na minha mãe. Caraca. Ah! Para a notificação do cacete. Quantos minutos de vídeo já deu? Deu oito. Tenta pegar só o checkpoint, galera. Tenta pegar o checkpoint só para valer o tempo. Porque eu tô aqui passando raiva. Puta merda! Eu vou editar. Não sei por que sou top play do nada. Pronto! Ai, ai, ai! Ai, consegui! Ok, galera? Essa é a parte 1 do vídeo. Tô indo lá. Fala, valeu. E até mais tarde. Eu vou postar esse vídeo agora, tá, velho? Tchau!